Que morradão, Sheila! Vai! 1, 2, 3 e... Oi, guys! Meninas e meninas! Oi, guys! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui fazer um vídeo super, hiper, mega divertido! Bom, e o vídeo de hoje é Tipos de Puls na Piscina e eu tô aqui com esse pessoal chato aqui Eu não! Eu também não! Fique atacando a água na nossa casa Mas então, gente se você é novo no canal, se inscreva e já vai deixando um like pra gente começar o vídeo, mas pra gente começar o vídeo, vocês tem que dar o like mesmo Eles me deram o like! Dá o like, senão a gente não vai começar Aquela menina deu Carol Aquela menina deu É, mas os outros não Deu like! Então, vamos lá! Vamos lá! Hilarilarie Oh, oh, oh! Hilarilarie Oh, oh, oh! Hilarilarilarie Isso! Tchat, tchat, tcho tchatu tchat, tchat, tchi tchut Pinfim o papai na Parô! Ui, ô, o primeiro pulo. é o pulo vini e boladão! O primeiro pulo é o pulo viriboladão. Eu falo assim, tá indo, eu pulei mesmo, mas tá pulando. Bom, gente, terão quatro pulos, então eu vou falar mais três. O pulo agora é o pulo bomba. Um, dois, três, e... O pulo agora é o pulo bomba. Um, dois, três, e... O pulo bomba! Sacode a cabeça, sacode a cabeça, sacode a cabeça. Não, não é assim não, tira. Qual o próximo? O pulo onda! Tá errada? O pulo onda! Qual foi que ele tinha falado? O pulo! É melhor. Uou! Bom, e agora o próximo pulo é o... Me deu onda! Um, dois, três, e... Me deu onda! E o próximo pulo é o pulo bomba. Um, dois, três, e... Um! 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 Ia! Um! E aí? Um! 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 e eles vão fazer o pulo crédito o nome do pulo não é crédito, ele é só crédito mandaram a gente pular e pular porra faz assim e pula na cabeça tá aqui gente é peruca Silvio, é peruca e não tá agarrado saiu cara, o lado não tá errado aqui não, tá ao contrário bom gente, então foi esse vídeo espero que vocês tenham gostado e se gostaram, cliquem em gostei e não se esqueçam de se inscrever no canal beijos, alegres, um beijinho pra todos vocês e até o próximo vídeo tchau para continuar se divertindo comigo escolha um dos vídeos e se você ainda não é inscrito no canal clique na minha foto beijos alegres e divertidos para todos vocês e até o próximo vídeo tchau tchau